O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, determinou o registro de notícia de fato para apurar em que circunstâncias 24 prefeituras do Estado contrataram artistas, entre cantores de música sertaneja e de outros gêneros musicais, para se apresentarem em eventos públicos financiados com dinheiro público. Em seu despacho, o Procurador-Geral anexa links de matérias divulgadas em veículos de comunicação, noticiando a realização dos shows e os valores pagos pelas prefeituras. A investigação foi solicitada depois da repercussão do comentário feito pelo cantor sertanejo José Neto, da dupla com o Cristiano, durante um show em Sorriso, no norte do Estado, no dia 13 de maio. Na ocasião, ele criticou a Lei Rouanet e a cantora Anitta. No entanto, a dupla foi paga pela prefeitura no valor de R$ 400 mil para se apresentar no aniversário de 36 anos do município. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Música 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 Música